Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar ensinando pra vocês, gente, como vocês fazerem essa vela aqui, que se chama vela infinita, tá? Por que ela se chama vela infinita, meninas? Porque quando você vê que tá acabando aqui, olha, aqui é óleo, óleo de comida. Vocês podem estar usando óleo de comida ou azeite, né? Mas o azeite tá muito caro, né, gente? Então, vocês usem o óleo de cozinha, esses que a gente usa na cozinha da gente, tá bom? Então, aqui é o pigmento que vocês vão usar, o pigmento corante comestível, tá? Ou então, aquele xadrez, certo? A cor, meninas, é a cor. Fica o gostinho de vocês, dependendo aí do tema que vocês vão fazer. Esse aqui vermelho, por exemplo, vocês podem estar usando na sua mesa de Natal, tá? Esse aqui eu fiz um tema fundo do mar, coloquei até aqui, ó, esse buzo aqui, tá? Aqui eu coloquei umas conchinhas, aqui eu coloquei umas pedrinhas, coloquei azul pra simular a água do mar, tá? Mas vocês fazem o tema que vocês quiserem, a cor que vocês quiserem, meninas, tá bom? E podem estar decorando mesa pra festa de casamento, de 15 anos, de boldas, de Natal, o que vocês quiserem estar fazendo. Porém, não recomendo vocês usarem essa vela infinita em lugar com ar livre, porque o vento com certeza vai apagar a velinha, tá bom? Então, vamos lá, meninas, pra o que interessa, tá bom? Já falei demais, tem gente que não gosta quando o professor fala muito. Se você não gosta, não tem como eu ensinar alguma coisa, eu muda, ficar calada, sem falar nada, tá? Se você não gosta que a gente fale, procure um vídeo aí que tem alguém que só bota aquelas musiquinhas que ali eu não gosto daquele tipo de vídeo, tá bom? Então, vamos lá, vamos precisar do depósitozinho de vidro com água, lembrando de deixar pelo menos um dedo, um dedo, tá? Sobrando aqui, que é pra você colocar o óleo, tá? Vou usar essa taça aqui também, óleo, tá? Que essa taça já tem aqui no canal, tá? Eu tenho uma aulinha dela, tem ela vermelha, cor de rosa e dessa cor nude aqui, certo? Então, eu vou usar essas duas aqui pra fazer, tá bom? O pigmento, meninas, que eu tô usando é o corante comestível, tá? Vou usar o vermelho porque eu quero fazer o conjuntinho aqui, ó, tá bom? Mas aí vocês fazem a cor que vocês quiserem, certo? Se vocês quiserem, meninas, tá colocando aqui, óleo, a essência, vocês podem tá colocando umas duas gotinhas de essência. Principalmente esse aqui do koala, que ele é muito forte, tá? Então, no máximo, duas gotinhas desse daqui. Se você não tiver, você pode tá colocando um pouquinho de amaciante de roupa, tá bom? Então, vamos lá, óleo, você vai pegar aqui... Sim, meninas, pra fazer essa parte aqui que tem a velinha, vocês vão precisar... Eu, como não tinha uma garrafa pet daquelas pequenininhas, tá? Umas bem pequenininhas mesmo, que é bem pequenininha assim o fundinho, que o fundinho tem que caber aqui dentro, tá? Então, como eu não tinha, eu trouxe só essa daqui, o fundo de uma garrafa grande, que é pra vocês verem, que vocês vão recortar aqui, óleo, vão recortar. Faz de conta que essa daqui é aquela bem pequenininha, tá? Aquelas que, geralmente, a gente compra pra criança, né? Com refrigerante, com suquinho também, tem umas com suquinho, tá? Você vai cortar e vai ter uma cumbuquinha assim, tá, meninas? Mas, olha, certo? Aqui, como eu não tinha cumbuquinha pequenininha de refrigerante, eu adaptei aqui, meninas, com a própria parte da garrafa aqui, ó. Essa parte aqui do lado, tá? Eu cortei uma roda, não vou nem ensinar, porque eu não recomendo vocês fazerem essa daqui, tá? Essa daqui, não recomendo. Aqui, eu fiz só pra servir de mostruário. Aqui, eu recomendo vocês fazerem, tá? Pra colocar o fio aqui, tá? Que vai ser ali a chama. Tem que ser da garrafinha de refrigerante pequenininha, aquelas que a gente compra pra criança, ou então, de suco, tá bom? Assim, ó, só o fundinho, que ela tem que ficar assim, uma cumbuquinha, uma vasilinha, tá vendo? Tem que ficar bem levantadazinha. Não pode cortar muito até o fundo, não. Entenderam, meninas? Espero que sim, tá? Sigam as minhas orientações, pelo amor de Deus, certo? Então, aqui, meninas, se vocês quiserem colocar a essência, vocês podem botar, mas essa daqui eu não vou botar, certo? Ó, vocês podem também tá colocando canela, tá? Aqueles pauzinhos de canela dentro. Pode tá botando o cravo da índia, o erva doce, qualquer coisinha que vocês quiserem tá decorando. Fica a escolha de vocês. Aqui, olha, você vai colocando o corante, vai mexendo, vamos precisar também, meninas, do papel, é... É, do guardanapo, papel toalha, papel higiênico, tal, que vocês tiverem aí em casa, tá? Olha, você vai pingando aí, e vai vendo a tonalidade que vocês querem deixar a água que vai aí na sua vela infinita, tá? Olha, eu quero essa daqui bem escura, bem natalina mesmo, né? Eu sei que o natal tá longe, mas já serve aqui como decoração de mesa de natal, tá? Pro natal, tá? Corante, comestível, ou qualquer outro pigmento, até o xadrez serve, meninas, tá bom? Olha, então aqui você mexeu, já tá a cor que você quer, deixa eu colocar aqui, certo? Vai pegar, meninas, o seu óleo, tá? Tô virando aqui o contrário pra não fazer propaganda, ó, vai derramar aqui o seu óleo até em cima, ó. Tão vendo? Coloquei o óleo até em cima, certo? Agora, você vai pegar aqui, olha, a sua cumbuquinha, tá? Deixa eu pegar outra aqui, ó. Vai pegar. Prestem atenção, meninos, que essa parte aqui, vocês têm que ver, medir antes, olha, tá? Ela não pode chegar nessa parte aqui da água, tá? Senão, ela vai começar a dar uns estralos esquisitos e é perigoso, certo? Então, é melhor vocês verem, antes de vocês colocarem, você ver se tá pegando na água. Se tiver pegando, vocês vêm aqui, ó, e dá mais uma cortadinha, certo? Ó, e vai ficar assim. Certo? Vai colocar aqui, ó. Tão vendo? Ficou uma cumbuquinha. Aqui, o óleo vai subir aqui no papel e depois vocês vão, é... acender, certo? Pra você fazer esse pavio, meninas, esse paviozinho aqui, olha, simplesmente você vai pegar o papel, tá? O seu papelzinho, deixa eu afastar ela pra cá, ó. Você vai pegar o seu papelzinho, vai enrolar, tá? Vai enrolar, corta, se vocês não quiserem, e vai rodar aqui, olha, pra fazer tipo um pavio, certo? Se vocês não quiserem tá usando papel, vocês podem tá usando, é... cordão de algodão, tá? A barbante aí que vocês tiverem, certo? Ou podem tá usando, meninas, a própria... O próprio pavio da vela, certo? Porém, tem um segredinho. Quando vocês forem... Esquenta, eu esquentei com esse ferrinho aqui, olha, tá vendo? Eu esquentei com esse ferrinho na boca do fogão. Vim aqui, olha, e furei aqui, certo? Você tem que deixar o buraquinho aqui pequeno, não deixa grande demais, certo? Do tamanho que for o seu pavio. Tem que ser bem fininho, meninas, não pode ser muito grosso, senão a chama vai ficar grande demais, certo? Então, tem que ficar assim, moderada. Quando você furar aqui o buraquinho, você vai introduzir, certo? E você vai ter assim, algo assim. Estão vendo? Tá? Entenderam, né? Deixa eu colocar esse aqui do lado, certo? Então, aqui, meninas, olha, eu já fiz esses... É uma aula bem rapidinho, meninas, bem fácil de fazer. Vamos ver essa daqui. Preciso cortar mais um pouquinho, tá? Qualquer dúvida, meninas, que vocês tiverem, deixem aí nos comentários, tá? Quando vocês, meninas, colocarem o óleo aqui, ele geralmente, ele fica cheio de bolinha. Espera as bolinhas sentar tudinho direitinho, pra você poder colocar o pavio, tá bom? Porque se você colocar o pavio, com as bolinhas ainda, tudinho ali, ela vai começar a dar uns estralos esquisitos, né? E não é legal, certo? Eu acho que esse daqui ficou passando, deixa eu tirar ele. Vou dar mais uma cortadinha aqui, deixa eu cortar aqui do lado. Pronto. E agora eu vou colocar ele aqui, ó. Tá? Não pode deixar o pavio pegar na parte que tem a água, certo? Ó. Se você vir que vai pegar na água, você tira e corta. Corta mais um pouquinho aqui, ó. Certo? Vem aqui e coloca, ó. Tá? Pega aqui o seu isqueiro, ó. Ou a sua lamparina, o fósforo, tá? Espera, é... Pra poder acender, você espera o óleo subir no pavio, tá? Ele sobe tudinho, ó. Certo? E aí, menina, você tem uma linda decoração de mesa. Tá? Esse aqui ainda não subiu tudo. Deixa eu ver esse outro aqui. E olha só que decoração bacana, né, meninas? Ó. Deixa eu ver se aqui já subiu. Ó. Não tá acendendo porque ainda não subiu todo, tá, meninas? Mas vocês estão vendo aqui que dá super certo, tá? E aqui você tem uma linda decoração, pra... Deixa eu acender essa vela. Eu quero ver se não acende ali. Porque o isqueiro já tava queimando a minha mão. Então, você tem uma linda decoração, menina, de mesa, tá? Pra você estar usando aí na decoração que vocês quiserem, Natal, festa de boldas, o que vocês quiserem estar usando essa decoração. Mas, como eu falei, não usa... Não usa ela, gente, em lugares com... É... De ambiente aberto, tá? Caso contrário, o vento vai apagar ela todinha. Então, não dá certo. Tem que ser em ambiente fechado, tá bom? Essa daqui acendeu. Pronto. Então, meninas, olha... Se vocês quiserem estar usando, olha, como tema de Natal, é só vocês virem aqui, ó, colocar... Teminha de Natal. Tá? Fica muito lindo. Lindo, lindo essas luminárias. E como eu falei, tem que deixar aqui na parte de baixo é água. E você tem que deixar, olha, no mínimo, um dedinho, um dedinho, tá? com o... Pra você colocar o óleo, certo? Aqui, meninas, eu tenho esse outro aqui. Eu vou fazer ele vermelho também, tá, meninas? Eu vou fazer vermelho porque eu só tô com esse pigmento aqui. Eu tenho que comprar mais. E os meus pigmentos já... Acabou quase todos. Quase todos, não. Todos, né? Eu só tô aqui com esse vermelho, certo? Então, vou tá fazendo aqui com ele. Olha, quando você bota aqui, olha, certo? Olha, sobe a água. Aí, fica dando aqueles estralhinhos que tá dando ali, certo? Mas não se preocupe, é normal. Depois, ele apaga. Ele começa... É... Deixa eu apagar ele aqui. Ó. Tá? É que você vê, se você quiser que ele pegue fogo logo, você vai e pinga aqui um pouquinho, do... do óleo, né? Já tá subindo aqui, ó. Mas se você não tiver paciência, né? De esperar subir, você só vem aqui, molha e acende. Ó. Certo? Se vocês quiserem, meninas, no lugar do fundinho da garrafa, vocês quiserem estar usando tampinha de garrafa pet, você pode também. Mas eu não acho que fica uma coisa muito elegante, né? Fica um... Não... Não aprovo. Eu não aprovei, não, tá? Eu vi pessoas fazendo com tampinha de garrafa, mas eu não aprovei. Não achei bacana. Não gostei, tá? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje, meninas. Espero que vocês tenham gostado, tá? Da nossa aulinha. Tá? Muito bacana aí, pra você tá decorando a sua mesa. Certo? Um beijo no coração de vocês. Qualquer dúvida, meninas, vocês deixam aqui no comentário que eu respondo, tá bom? Cutuca aí o sininho se você gostou. Se você também não gostou, cutuca o outro sininho, tá bom? É... Um beijo no coração de vocês, na alma, e até a próxima, se Deus quiser. Beijo!